Oi turma, tudo bem com vocês? Sou o Rei Lopes, muito prazer. Vou mostrar rapidinho aqui um grill que a minha mãe comprou aqui. Sabe o que eu achei que ele fosse um pouco maior, mas não é não? Vou mostrar agora pra vocês, só da vinheta. Gente, olha que bonitinho. Grillzinho da Britânia, dois em um. Ele é uma chapa lisa e uma chapa grill. Olha como que ele é. E olha o tamanho dele. Eu achei que ele fosse um pouquinho maior, mas olha o tamanho dele. Eu achei muito bacana. Essa chapa aqui, a gente pode pôr carne, pode pôr dois sanduíches aqui. Muito legal. Então, queria só mostrar pra vocês, porque acho que como eu, como vocês, eu tinha uma dúvida sobre o tamanho e eu achei que ele fosse maior. Mas tem um tamanho muito legal, muito compacto. Olha aqui a parte de baixo dele. Essa chapinha aqui, ela é em alumínio, aço escovado em cima. E olha que legal aqui. Eu achei muito legal, gente. Bonitinho, né? A tomada de 10 amperes, né? Então, a chapa superior é grill e a chapa inferior é uma chapa lisa. Então, eu achei muito legal, gente. Olha, fazer até um churrasquinho aqui fica perfeito. Gostaram? E como vocês podem ver, a chapinha tem um certo molejo. Caso a gente coloque um sanduíche um pouco mais alto, ela tem esse molejinho aqui, tá vendo? Ela não é fixa, né? Dá pra perceber, né? Então, ela consegue se adequar até um sanduíche um pouco mais alto, uma carne mais alta. Então, muito legal. Gostei, gente. Legal, né? Então, ficou até agora no vídeo? Já deixa um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações. E lembrando, se você quiser um grill desse daqui, link de referência aí na descrição do vídeo. E a gente se vê no próximo. Valeu? Valeu. Tchau, tchau. Um abraço.